Praia, fantasias, carros alegóricos e gente bonita. Não, isso não é o Carnaval do Rio de Janeiro. É o Carnaval de Nice na França, um dos mais antigos da Europa. São 140 anos de tradição em desfiles na cidade francesa, que recebe cerca de um milhão de foliões durante esta época do ano. Os 15 dias de festa movimentam a economia local e trazem cerca de 30 milhões de euros para a cidade. O ponto alto das festividades é a Batalha das Flores, quando cerca de 100 mil delas são jogadas ao público a partir dos carros alegóricos.